Oi, boa tarde. Eu sou a Maria Carolina Trevisan. É uma alegria estar aqui comemorando os 19 anos da Agência AIDS. Nesse período, eu pude acompanhar uma boa parte dessa trajetória. Eu sou jornalista, há 20 anos cubro a questão dos direitos humanos e política. E conheço também a Roseli Tardelli há muitos anos. É um prazer estar aqui com os meus convidados, que eu vou apresentar agora. A gente vai conversar hoje com o Drill Percy, que é ator e diretor há 20 anos. A vida deu uma reviravolta em 2013, quando ele recebeu o diagnóstico positivo para o HIV. E após viver esse luto, ele escolheu a vida. E aí ele escreveu um livro chamado Vidas, no qual ele conta detalhes da sua história. Boa tarde, Drill. Obrigada pela presença. Aê, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tudo bem, eu que agradeço o espaço sempre. Obrigado você, Maria. É um prazer estar aqui. E eu quero, antes de tudo, agradecer demais o pessoal, toda a equipe da Agência AIDS, que eu posso dizer que mudou a minha vida completamente. Eu ter cruzado o meu caminho com a Roseli foi um acontecimento de almas mesmo. Eu tenho muito, muito, muito orgulho da história dela, da história da Agência, de tudo que a Agência faz e oferece às pessoas em questão de acolhimento, de informação. É sensacional, é um trabalho lindo. E muito orgulho da pessoa, da mulher que a Roseli é e da amiga que se tornou assim na minha vida. Então agradeço sempre, sempre esse espaço. Obrigada, Drill. Antes da gente começar, só vou informar quem está assistindo a gente, que a gente vai começar conversando contigo, porque você tem ensaio às 15, né? Sim. E depois a gente continua conversando com os nossos outros convidados, que é a Marina Vergueiro, poetisa e ativista dos direitos das mulheres e antigordofobia. Eu apresento melhor depois. E o Gabriel Comicholi, que revelou seu status sorológico positivo na internet. Ele vai contar, virou um youtuber, ele vai contar como é que foi essa experiência. Então, antes de mais nada, eu queria começar contigo falando sobre a sua experiência, né? Quer dizer, são três histórias muito distintas. Primeiro, vocês contraem HIV num momento diferente do que a gente estava conversando aqui durante o seminário, que é um momento menos difícil, mas ainda assim muito delicado, né? Quer dizer, ter HIV não significa, neste momento mais, a morte, mas é um choque, é uma escolha pela vida e também de revelar o diagnóstico. Eu queria que você contasse, no contexto seu familiar, que é um contexto diferente dos outros convidados, que você contasse um pouco como foi para a sua família e depois como é que você lidou com essa questão até chegar na hora de escrever o livro. Sim, Maria, a história, assim, do meu diagnóstico, ela foi uma história muito do acaso, assim. Eu estava vivendo uma das melhores fases da minha vida, assim. Eu tinha me mudado para Belo Horizonte. Eu morava em São Paulo, aí eu fui para Belo Horizonte através de um contrato de trabalho super bacana com o SESI, um trabalho artístico. Eu sou ator e diretor há 21 anos já, esse ano fiz 21 anos, trabalho com arte. E eu estava, enfim, assim, realizando os meus sonhos, assim, de poder viver do meu trabalho. E aí, totalmente por um fator, assim, do acaso mesmo, que eu acabei descobrindo. Foi através de um... Eu estava ótimo, eu não tinha sintomas de nada, nada tinha mudado na minha vida. E eu fiz o teste e acabei descobrindo positivo. E aí, então, foi um grande choque e é interessante, assim, né? Porque é o que você disse, né? A gente vive hoje uma outra realidade em relação a tratamento, a medicação, a efeito colateral, a questão da expectativa de vida, né? Que antes isso era muito marcado, assim, né? A pessoa recebeu um diagnóstico e ela já tinha ali com ela que ela teria pouquíssimo tempo e tudo mais. E hoje tudo isso mudou. Apesar de a gente ainda ter números aí grandes, né? Números grandes de pessoas que ainda morrem de AIDS no Brasil, sendo que o Brasil é um país referência no tratamento. Então, é importante a gente lembrar sempre dessa discussão, né? Do porquê que ainda se morre de AIDS no Brasil. E aí a gente parte para outras discussões, né? Que é a questão de classe, enfim, essas mortes, elas têm cor, elas têm classe. É importante a gente sempre ressaltar isso. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso tudo, ainda é um grande choque porque a gente carrega aí já há 40 anos todo esse histórico aí, né? De estigma, de preconceitos, de tabus, de coisas não ditas, de coisas ditas de forma errada, enfim. Então, isso tudo, essa carga estigmatizante que a gente traz nesses anos todos é que traz esse peso e aí vem a questão da culpa, vem a questão do medo, é uma mistura de sentimentos, assim. E quando eu recebi o diagnóstico, eu vivi toda aquela fase do luto e até que um dia ficou muito claro para mim, assim, você tem duas opções, é viver ou morrer. Ou você se entrega a isso, a essa depressão, a esse luto e aí vai até o fim. Ou você escolhe viver e toca a sua vida e vai fazer o seu tratamento e vai viver e tal. E aí eu lembrei o quanto eu sou apaixonado por essa vida e o quanto eu amo viver. E aí eu escolhi viver e seguir. E aí eu fui falando para algumas pessoas muito próximas, assim, na época, alguns amigos próximos, né? Isso há nove, esse ano já vai fazer nove anos, então eu já estou indo aí para a minha primeira década. E aí falando para algumas pessoas próximas e tal. Só que dentro de mim sempre uma angústia, uma coisa de eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso falar sobre isso de alguma maneira, mas não sabia como. E aí em 2016 eu lanço um canal no YouTube onde eu falava sobre outras questões, sobre questões artísticas e sobre as bandeiras que eu levanto, né? Que é a questão da homofobia, do machismo, enfim. Mas ainda faltava alguma coisa, faltava eu dizer alguma coisa. E aí em 2019 foi quando eu resolvo, então, soltar o vídeo no meu canal, o primeiro vídeo falando sobre a minha sorologia, assim. E é aí que minha vida muda completamente, assim. Porque aí eu começo, então, a entender a questão da luta, do ativismo, da militância em relação ao HIV, à AIDS. E aí eu começo a encontrar muitas pessoas com histórias incríveis e começo a receber muitas mensagens de pessoas de todos os cantos, assim, do Brasil e de outros lugares do mundo também. Até que um dia chega uma primeira mensagem pra mim, assim, num vídeo do canal, que foi um vídeo que viralizou, assim, que hoje ele tem, acho que, 360 mil views, dizendo, eu recebi meu diagnóstico e eu ia cometer suicídio e eu desisti porque eu vi o seu vídeo. E aí ali eu entendi, assim, eu entendi que isso tinha virado um propósito e que eu precisava falar mais sobre isso. E aí, então, eu começo a produzir conteúdo sobre isso. E aí o canal começa a crescer bastante, começa a chegar em muita gente. E aí eu começo a ser chamado pra alguns lugares, pra palestras, pra participações em eventos e tudo mais. E isso vai ficando cada vez mais certo, assim, na minha vida. E aí, em 2020, no meio da pandemia, é quando eu, então, resolvo contar essa história através do meu livro, do livro Vidas, que ele não é um livro sobre o HIV, sobre o meu diagnóstico, ele é um livro sobre a minha vida, sobre vidas, sobre todas as vidas que cruzaram a minha vida e me transformaram em quem eu sou. E uma das partes dessa história é a parte do diagnóstico, a parte do HIV, então, que é até interessante isso, assim, né, de que o diagnóstico não me resume, assim, né, ele é parte do que eu sou, mas ele não sou eu por completo. Então, antes de um diagnóstico, eu sou o Drill, que é artista, que trabalha, que tem família, que tem amigos, que tem tudo. E a questão familiar, assim, foi quase seis anos depois do diagnóstico, né, que souberam. E eu falei quando, antes de eu soltar esse primeiro vídeo. Então, eu comuniquei a todo mundo, tipo, ó, eu vou soltar um vídeo, porque em 2013 aconteceu isso, isso, isso e tal. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu estou bem, mas eu só estou dizendo porque eu vou soltar um vídeo. E aí eu não quero que vocês fiquem sabendo através de um vídeo. E aí foi um grande choque, assim, né, de mãe, irmãs, que, aí vem a questão da informação, por não terem informação, entraram naquele estágio de, ele vai morrer, é isso, é o fim, ele vai adoecer, ele vai não sei o que e tal. Até que, aos poucos, eu fui explicando, e a gente foi dialogando, e a gente foi conversando. Até que um dia, assim, que pra mim foi um dia incrível, foi quando a minha mãe chegou e falou assim, ah, eu e as suas irmãs, nós fomos fazer teste. Porque eu falava muito sobre isso com elas, assim, tipo, ó, vocês já separaram, casaram de novo, tem relacionamentos, enfim. E como é que tá isso, né, como é que tá a saúde de vocês e tal. E aí ela veio falar isso, assim, e são pessoas, assim, da roça, do interior, de uma cidadezinha bem pequenininha, que é a minha cidade, Santa Rita do Sapucaí. Então, isso pra mim foi muito gratificante, assim, sabe? E aí, depois gravei um vídeo com a minha mãe, lindo também, contando como foi pra ela receber essa notícia e tudo mais. Então, foi dessa maneira, sabe? Teve todo esse choque inicial, mas depois, através da informação e do diálogo, as coisas foram se encaixando. Obrigada, Adril. Eu vou pedir pro Jefferson colocar todos os nossos convidados aqui, pra gente, eu vou apresentar todo mundo, pra gente continuar a conversa, e aí a gente poder ter uma interação aqui. Gente, obrigada pela presença. A gente agora tá também com a Marina, que é ativista do direito das mulheres e anti-gordofobia. Ela tem poesias publicadas nas antologias poéticas do Sarau Sobrenome e Liberdade, Versos e Menor Islã, além da coletânea dos Poetas Ambulantes, que lançou em 2020, Exposta. Seu primeiro livro autoral em que aborda questões que envolvem a saúde ou a sexualidade. A Marina vive com HIV AIDS desde 2012. E nós temos também aqui o Gabriel Comicholi, que revelou seu status sorológico positivo para HIV na internet, num vídeo super interessante, e imediatamente depois de descobrir o diagnóstico. Em uma semana, o Espaço do YouTube já reunia mil interessados no tema, e seu canal hoje tem mais de 40 mil inscritos que recebem informações sobre tratamento, prevenção e direitos da pessoa que vive com HIV. Queria dar boas-vindas a vocês também. Pedir para vocês também contarem um pouco esse primeiro momento, antes que o Drill saia, para a gente poder trocar a ideia, né? Antes que ele tenha que ir para o ensaio. Mas eu acho muito importante esse marco do momento do diagnóstico, e depois um segundo momento em que vocês contam, né? Expõe esse diagnóstico, né? Por quê? Qual é a importância para cada um de vocês, primeiro a Marina e depois o Gabriel, de ter contado sobre o diagnóstico HIV positivo. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde a todos, muito obrigada também pelo convite. Muito feliz por esse aniversário da agência AI, né? Uma fonte de informação inexistente aqui para... Não somente para nós que vivemos com HIV e familiares, mas também para... Para todo mundo que tem uma vida sexualmente ativa, e quem não tem, vai começar em breve ou não. Depois, mais tarde, não importa. A gente tem que falar sobre sexualidade, tem que falar sobre a nossa saúde sexual. Bom, sobre o meu diagnóstico, eu estou, assim, no momento de celebração agora, ontem, teve exato 10 anos do meu diagnóstico de HIV, eu saí para comemorar. Eu estou aqui em Havana, no momento, eu estou estudando cinema na Escola Internacional de Cuba, e ontem eu fui comemorar, porque é uma data muito especial para mim, né? Foi o Renascimento, que me abriu as portas para muitas coisas, né? Eu sei que não são todas as pessoas que têm as mesmas oportunidades, que eu tive de dizer que o HIV mudou minha vida para melhor. A gente sabe que essa doença, infelizmente, apesar de eu já não me ver mais matar, ela ainda mata, né? Mais de 10 mil pessoas por ano no Brasil. Mas o HIV fez com que eu pudesse realmente cuidar de mim, do meu corpo. Eu fui obrigada a isso, né? Porque há 10 anos atrás, eu recebi meu diagnóstico numa cama de hospital, morrendo de AIDS, literalmente. Eu tenho que ter uma... uma experiência horrível que eu gosto muito de falar, para que as pessoas não tenham que passar por isso, né? Então, de 10 anos para cá, muita coisa mudou na minha vida, eu me tornei ativista, né? O HIV AIDS, o HIV AIDS atravessa todas as minhas... as frentes de ação na vida, como jornalista, como poeta, como cineasta, enfim, como ser humano, né? E... Olá! Eu acho também que não são todas as pessoas que podem abrir o seu diagnóstico, né? Eu respeito muito o HIV no sentido, porque é uma decisão muito complexa, né? A gente precisa ter uma rede de apoio muito forte, mas, mais um rede de apoio, a gente precisa ter nossa saúde mental em dia também, né? A gente sabe que mais de 50% das pessoas que vivem com HIV vivem em depressão, né? E as pessoas que têm HIV, elas têm 100% a mais distância de comer esse vírus, então, o estigma não é uma brincadeira. Então, a gente tem que respeitar quem não abre o diagnóstico, e aqui tem nós que falamos abertamente sobre isso. De alguma maneira ou de outra, temos, né, uma... uma obrigação cívica de representar todas as pessoas que não podem falar, seja quais forem os motivos, né? Por homofobia, por sorofobia, por religião, enfim, por machismo. Mas é isso. É um momento de celebração e também de... de alerta para que as pessoas... não adquiram esse vírus, né? Acho que, assim, depois que a gente adquiriu, não tem outras, dá para viver bem, mas é melhor você tomar eméreo todo dia, né? Eu preferia, não. Porque, enfim, ontem eu bebi na minha comemoração, hoje mesmo, estou lá que está doente, só tem... e o fígado também, só tem um, né, para filtrar tudo. Então, é complicado. Marina está em Cuba, Santo Antônio de los Banhos, Marina. Santo Antônio de los Banhos, exatamente. Hoje, ontem eu vim para a zona para celebrar, mas eu moro no campo, no meio da fazenda dos passarinhos, das vacas ali. Eu estou aqui desde janeiro, fico até julho, fui fazer uma maestria e é complicado, mas, assim, eu fiquei muito feliz, que ontem, o meu amigo que saiu comigo, de um cubano, que eu conheci no fim de semana passada, ele também é ativista de HIV, então é muito fofo que a gente vai se cruzando, se juntando, o mundo afora, assim, e é isso, aqui pode faltar tudo, mas antirretroviral não falta, é o que eu digo. Isso é verdade. Que interessante, né, esse momento que a gente está discutindo essa questão, você falando sobre outros ativistas do mundo e podendo encontrar e celebrar a vida, né? É tão diferente do que estavam relatando aqui no começo sobre a dificuldade que era, né, nos anos 80, início dos anos 90, para quem tinha o diagnóstico de HIV positivo. Gabriel, conta como que foi para você, a gente tem uma mesa de comunicação, né, você resolveu revelar no YouTube, é muito legal o seu vídeo, assistir, assistir também a paródia que você faz sobre a Anitta, a gente vai falar depois, né, a música da Anitta, é muito bacana, como é que foi para você, que repercussão teve e que importância teve na sua vida para você seguir adiante? Cara, foi, foi, é um marco, assim, tipo, a minha vida mudou 100%, assim, depois de ter começado a falar sobre HIV, depois de ter descoberto o meu diagnóstico, e eu acho que é tudo sobre representatividade, assim, no momento da minha descoberta, eu não tinha essa representatividade, sabe, eu não, eu, tipo, tinha uma pessoa que falava sobre HIV na internet, assim, então, a gente não se sentia representado, assim, eu não lembro de, num momento de descoberta, achar aquela pessoa que fosse um porto seguro para mim, e que, sei lá, que me identificasse com aquela história dela, todo o que eu tinha no meu imaginário era muito antigo, então, ver hoje essas gatinhas, tudo, todos nós falando sobre HIV abertamente na internet, cada um na sua área, cada um do seu jeitinho, isso eu acho incrível demais, assim, eu tenho certeza que, que isso num todo, com certeza, a gente vai mudar a história do HIV e AIDS, aí, isso, eu tenho certeza absoluta, e, ah, é, não sei nem, não sei nem por onde começar, assim, porque... Que tipo de retorno, assim, você teve logo de início, assim, se achou que ia ter essa repercussão, foi uma surpresa para você, como foi? Não, nunca achei, nunca achei, eu sempre achei que ia ser uma coisa bem pequena, que não ia chegar em muita gente, e eu não entendia também a importância do, de que é falar sobre HIV abertamente, que isso era, que isso era um, era visto como corajoso pelas pessoas, isso eu fui, fui descobrindo depois, assim, mas, é, ah, foi uma das melhores coisas que eu fiz, começar a falar sobre HIV na internet, porque a gente recebe de tudo, é como o Drill falou, cara, eu recebo mães que, que agradecem por, por ter, é, visto os vídeos, entendido melhor o seu filho, e de jovens também, que acabaram de descobrir, que aquilo ali foi, um porto seguro para ele, então, cara, é muito, muito lindo, assim, e a gente recebe de tudo, de tudo, de tudo na nossa DM, acontece de tudo. Então, gente, mas assim, apesar dos avanços que a gente teve, a gente continua tendo um índice de, de infecção alto, né, e principalmente entre os jovens, e eu acho que vocês estão cumprindo um papel de dialogar com esse público diferente, então, eu queria começar com o Drill, já que ele tem uma participação mais rápida, Drill, é, o que que você acha que precisaria para a gente conseguir falar com esse público, com os jovens, né, para aumentar o uso de camisinha, por exemplo, tentar uma proteção ou mais informação, o que que falta para a gente conseguir comunicar sobre a questão da AIDS, do HIV, com o público jovem, né, que já, segundo os dados, são 53% dos infectados atualmente no Brasil, tem entre 20 e 34 anos, a maioria, o que que você acha, Drill? Olha, Maria, eu tenho certeza que se a gente tivesse algo que de fato funcionasse em relação a políticas públicas, a gestão política, para que a gente comece a discutir educação sexual nas escolas, para que isso reflita no ambiente familiar, para que a gente passe a falar sobre essa iniciação sexual, eu acho que isso já resolveria grande parte, sabe, então, assim, infelizmente, a gente está aí vivendo um momento bem, um momento, um momento de trevas aí na questão de gestão política, a gente sabe disso, né, que a gente tem aí um governo conservador, então, isso complica ainda mais o que já era complicado, nessa questão toda de sexualidade e tudo mais, eu vejo muito, essa semana mesmo, eu dei uma palestra para uma sala de jovens aprendizes, de São Paulo, inclusive, e eu vi a vontade, a necessidade que eles têm de fazer perguntas e de saber sobre a sexualidade, de saber sobre descoberta, de saber sobre métodos de prevenção, porque é isso, né, a gente cresceu não tendo essa educação sexual e ainda com uma mídia que só reforça a questão do uso do preservativo, apenas, como se fosse o único método de prevenção e não se discute outras formas, então, parece que parou lá atrás, sabe, lá atrás, ok, era, assim, praticamente, a única forma ali de prevenção, mas, hoje em dia, a gente tem diversas outras que a gente precisa discutir, né, a gente tem a questão dos exames de rotina, a gente tem a questão do indetectável e intransmissível, a gente tem a questão de gel lubrificante, a gente tem prep, a gente tem pepe, a gente tem tantas coisas que a gente pode discutir além do preservativo e que abriria, assim, caminhos lindos para essa nova construção e a gente, de repente, mudar esses números, sabe, então, eu acredito mesmo que, que eu acho que o caminho seria a partir daí e aí, em relação a o que o Gabi falou, que é tão bonito ver, assim, uma galera aí falando na internet e a gente sabe o poder que tem a internet, né, para atingir, chegar na ponta e chegar nas pessoas e é tão bacana a gente ver tanta gente produzindo, tanta coisa bacana, informativa, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube, enfim, em todas as plataformas e a gente ocupar esses lugares, mas eu ainda acho que também falta essa força maior, assim, em relação à mídia, né, a gente precisaria de forças mesmo, de pessoas grandes na mídia para levar essa informação, sabe, para essa informação estar na boca dessa galera, desses artistas famosos, falando mesmo sobre, passando informação para o seu público, para os seus seguidores, a gente vê aí, artistas, hoje são, é isso, né, são números, são números de seguidores, são, a gente vê pessoas aí com milhões de seguidores e que poderiam estar engajando alguma coisa, assim, de falar mesmo, falar sobre, uma vez ou outra ali, soltar alguma coisa e não só ir lá e botar um lacinho vermelho no dezembro, sabe, então é falar o tempo todo porque as pessoas não transam só em dezembro, as pessoas não se infectam só em dezembro, então, é isso, assim, acho que a gente precisaria desse poder maior, assim, artístico e as pessoas que, não só artistas, mas influenciadores, as pessoas que estão na mídia, que é o que a gente tenta fazer nessas pequenas bolhas e a gente ainda consegue chegar em lugares aí que não são bem assistidos em relação à saúde pública, mas ainda assim falta esse poder maior, assim, sabe, e essa questão da política pública mesmo, eu acredito. A gente está vivendo, nos últimos quatro anos, um retrocesso realmente, em especial na área de educação sexual, direitos reprodutivos, direitos da mulher, da população LGBTQIA+. Vocês sentem algum tipo de preconceito maior, desde que Bolsonaro se tornou presidente do Brasil, o bolsonarismo ganhou força, em relação à questão do HIV e também da população LGBTQIA+, e entre as mulheres, Marina, o que vocês sentem? Piorou essa questão? Há mais preconceito? Ou isso está consolidado e é uma questão apenas de políticas públicas? Como é em questão de comportamento para vocês? Marina? Relação às mulheres. Eu acho que isso empiorou, sabe? A gente vê cada vez mais crimes homofóbicos acontecendo, temos algumas deputadas trans pelo Brasil que sofrem cada vez mais diversos tipos de ameaças, inclusive uma deputada da bancada feminina do pessoal que se chama Carolina Miara, uma mulher trans, intersexo que vive com a HIV e chegou até a sofrer um atentado contra ela. Enfim, teve que andar com proteção durante um tempo, mas da bancada do pessoal de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, acho que as violências estão em pleno vapor, e me dá um pouco de medo do que está vindo por aí, nos próximos médios quando a gente vai se aproximando a eleição. Eu sei que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT e há mais do mundo. Eu não sei como estão os dados agora, então, eu realmente não posso afirmar em relação às estatísticas, mas o que eu vejo na mídia é que as coisas estão piores, né? E é por isso mesmo que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso. Eu mesma, enfim, consegui finalmente superar as minhas questões com estigma, né? o meu próprio estigma e o meu medo e falar abertamente publicamente sobre o meu sobre o meu diagnóstico e a minha sorologia justamente no ano da eleição de 2008, porque eu sentia que eu precisava falar sobre isso, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que trabalha com comunicação e isso me tocou e eu entendi que era a hora de criar algum tipo de resistência, né? E poder contribuir de alguma maneira. Então, particularmente, eu especificamente não cheguei a sofrer nenhuma violência, apesar de ser sofri, sim, uma discriminação no plano de saúde, mas eu não sei se isso tem necessariamente uma relação com o governo atual, talvez sim, né? porque as empresas tentem mais a vontade de tomar determinadas atitudes, mas, enfim, o plano de saúde eu estava tentando mudar de plano e um plano para o qual, né, eu supostamente iria negou, né? A minha... a minha... enfim, não sei como foi, a minha solicitação e não deu não deu resposta, sabe? E eu sei que é por causa disso. Eu sei que eu ia ficar bastante triste, sabe? Porque... enfim, eu não sei explicar a sensação, né? Mas te afeta, é como se sua vida valesse menos. Tem que, na verdade, a gente que vive com HIV, que, né, consegue ter uma boa visão do tratamento, a gente tem uma saúde muito boa, tem que, na escola, escola, a gente vive, né, numa escola ali, no meio do mato, umas 200, 250 pessoas ali, então a gente fica meio isolado. Eu sou uma das poucas pessoas que não adoeceu de absolutamente nada, sabe? Gripen, absolutamente nada, e eu, eu realmente acredito que tem a ver com o fato que eu tô sempre cuidando mais da minha saúde, né? Sempre dando, fazendo check-ups, etc. Então, é isso, eu acho que as violências, elas existem, elas são mais fortes, mas, é, a gente tem que voltar a contar isso, né? E tentar enxergar a luz do túnel que ela existe, e se Deus quiser, a gente vai ter, vai poder recuperar o nosso programa de HIV, que a gente conseguia eleger um novo governo de oposição, e vamos poder recuperar o nosso programa de HIV, e voltar as cartilhas para a população trans, que foram retiradas como uma das primeiras medidas do governo atual, em 2019, o cara tomou posse e recolheu cartilhas de saúde sexual que ficou trans, sério, tantas prioridades no país, e ele vai fazer isso, mas é isso, a gente vê esses ataques assim, né? Entre outros, também, de associar a vacina da Covid com HIV, com AIDS, enfim, acho que são algumas violências simbólicas que são muito importantes porque terminam matando muitas pessoas também, né? Exatamente. Eu acho que a questão da política mesmo de AIDS, a política pública é uma política muito forte, importante no Brasil, apesar da liderança do presidente Bolsonaro ser uma liderança conceituosa em relação às pessoas com HIV, em relação às mulheres, em relação ao público LGBTQIA+, e também acho que o desmonte principal não se deu tanto na área da saúde, porque o acesso ao medicamento, isso continua, mas na área de educação mesmo, né? Ele está, nesse momento, por exemplo, tentando implementar o homeschooling, né? o educação domiciliar porque ele diz, ele sustenta que a questão da ideologia de gênero nas escolas seria um problema quando, na verdade, isso é um preconceito, né? É uma fala, um conceito preconceituoso em relação à educação sexual. Então, que, na verdade, protege as pessoas não só em termos de doenças sexualmente transmissíveis, mas também em questão de violência sexual, né? E violência contra a mulher. Então, quando ele fala contra isso, ele legitima, assim, outras ações e outras atitudes. Você sente isso, Gabriel? Teve algum, na sua vida, de alguma forma, gente que se sente à vontade para xingar, para se colocar, para tentar te destruir, né? De alguma forma, te atacar, né? Violência, assim, mesmo que seja só virtual? Eu, graças a Deus, nunca passei nem, tipo, de violência, assim, nem frente a frente, nem na internet. Mas eu acho que o que já acontecia e que piorou é a desinformação, assim, tipo, se a gente já não falava sobre HIV, hoje em dia, nesse atual governo, a gente fala muito, muito menos e nem fala, na verdade. Acho que essa é a questão, a gente não fala sobre o assunto. Então, a desinformação ficou muito maior. Se já era difícil o diálogo, agora está mais difícil ainda. eu vejo porque a gente fala, eu falo sobre HIV na internet já faz uns seis anos, é todo ano a gente tem que voltar sobre as mesmas questões. A gente parece que tudo evolui, que a ciência evolui, que a medicina evolui e o imaginário das pessoas continua lá em 1980. Então, é delicado, assim, eu sinto que todo ano a gente precisa martelar o mesmo assunto, voltar, falar sobre a mesma coisa, porque a gente não consegue evoluir nesse cenário que as pessoas têm do HIV na cabeça. Então, é delicado e a gente está aí para falar. Não deveria ser o nosso papel, deveria ser o papel do Estado, do governo, mas se a gente precisa e se a gente, se eu sinto essa necessidade, a gente faz por conta própria, mas que deveria estar acontecendo de uma outra forma e que o diálogo deveria estar, sim, sendo fomentado o ano inteiro e em vários momentos do ano, isso com certeza deveria e se eles não fazem, a gente faz tranquilamente, fazemos aqui na boa, não tem problema não. Sem medo, Gabriel? Sem medo, sem medo, acho que tem que ser, né? A gente não pode ter medo nessas horas e acho que se a gente já se a gente já fez, já pôs a cara nessa é porque já tem um medo a menos ali, então, acho que é só um caminho que se segue. Dril, como você tem que sair já já e tem alguns minutinhos, você gostaria de deixar um recado final aqui na mesa para quem está nos assistindo, pode ser sobre esse tema da proteção, do medo e dos ataques ou pode ser sobre outra questão que você queira abordar? Ah, eu quero agradecer mais uma vez aqui essa participação e dizer da importância sempre de se falar sobre isso, deixar um beijo para essas lindezas que eu amo aí, Gabi e Marina, tipo, que eu sinto tanto, também são das pessoas que eu sinto tanto orgulho assim de poder ver que estão aí produzindo e fazendo coisas e levando informação e sempre discutindo a pauta e a gente sabe o quanto isso é difícil, a gente sabe o quanto a gente teve que, o quanto arriscamos, né, para poder falar sobre isso assim e com o único intuito de levar informação, de salvar essas pessoas assim, então eu acho que é isso, a gente precisa falar sobre e é o que a Marina falou, né, a gente entender que são recortes diferentes e que são demandas diferentes e que cada um tem aí as suas vivências e a sua vida ou seus formatos familiares, enfim, então não são todas as pessoas que podem ou que querem ou que conseguem, enfim, falar da sua sorologia, mas a gente entender que é um assunto de todos nós, né, que todas as pessoas, as que vivem ou não com HIV, precisam falar sobre o HIV, né, que são pessoas aí que vivem a sua sexualidade, seja ela como for e qual for, que precisam, que estão sujeitas a qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível e incluindo uma delas o HIV, que é mais uma de tantas outras que temos aí. Então, eu quero deixar aqui para que as pessoas, quem tiver aqui assistindo essa live e que busque, usem a internet além de se entreter, usem para se informar, para que dessa forma a gente consiga derrubar os estigmas e que vocês possam compartilhar essas informações, né, se você viu ali uma informação bacana na internet, leva essa discussão para a mesa do bar, manda no grupo da família, abre a discussão, abre esse diálogo aí, vamos falar sobre isso todo mundo, vamos falar isso no almoço de família, no churrasco com os amigos, na mesa do bar, enfim, vamos falar, porque é isso, a gente precisa quebrar essas bolhas e para que a gente não fique falando só entre a gente, para que a gente não fique sempre, como o Gabi disse, todo ano a gente tem que trazer as mesmas pautas, os mesmos assuntos, as mesmas questões e questões que às vezes parecem simples, assim, sabe, de, tipo, da gente receber perguntas até hoje, se, por exemplo, se pega no beijo, então, a gente fala, gente, é sério que ainda, ainda perguntam isso, sabe, com, com tudo isso aí que a gente tem, mas é isso, né, a gente, a gente tem muita informação através de, de, de muitos criadores de conteúdo, de muita gente, é, é, aí na internet, mas e o acesso, né, então, assim, quando falo assim, ah, falta muita informação, né, eu acho que na verdade, falta é, é o acesso a essa informação, e esse acesso, eu não digo só assim, ah, não, Adriel, mas todo mundo tem um celular com internet, a pessoa pode pesquisar e tal, mas será mesmo que a pessoa vai pesquisar sobre esse assunto, sendo que ela não tem com ela, uma concepção de que isso pode atingi-la também, porque aí é isso, né, o estigma, o preconceito, faz com que essa pessoa, ela não se coloque nesse lugar, das tais, dos tais grupos de risco, né, que ela ainda acha que existe, como foi, foi colocado lá atrás, nos anos 80, então, assim, ela não entende que todos nós somos esse grande grupão de risco, não tem mais essa de grupos de risco, né, existem os grupos de pessoas mais vulneráveis e tal, mas não são grupos de risco, então, ela não se coloca nesse lugar, assim, e aí ela não vai pesquisar, porque ela se acha inatingível, ah, não, imagina, eu sou heterossexual, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, e ela, e aí, então, isso é informação, isso é o acesso a essa informação, então, só queria deixar isso mesmo, deixar para que, para que as pessoas acessem, busquem essas informações, quem quiser trocar uma ideia, me procura nas redes sociais, lá no Instagram, eu tenho um grupo de acolhimento também, no Telegram, é, o grupo, a gente chegou essa semana, tem acho que 470 pessoas, e pessoas aí do Brasil todo, pessoas de fora do Brasil, e a gente troca muito afeto ali, a gente se acolhe, a gente se ajuda, a gente tira dúvidas ali, então, é bem bacana, é, e tem o link em todos os meus vídeos, no meu Instagram também, tem o link para esse grupo, é, é um grupo de graça lá, pode chegar, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde todos, e... Como que funciona, Adri, você, manda uma mensagem, aí o grupo funciona, vai funcionando sozinho, ou tem encontros, assim, na internet, como que é? É, ele é um grupo que eu criei, ele no, quando iniciou a pandemia, ele era no WhatsApp, e aí ele foi crescendo bastante, ele não cabia mais num grupo só, e aí eu montei um segundo, aí foi ficando complicado, dois, aí eu levei para o Telegram, aí a gente ficou todo mundo junto no Telegram, aí eu tenho 5 ADMs, que me ajudam lá, de forma voluntária, e que são pessoas lindas, maravilhosas, assim, pessoas que vivem com HIV também, tem uma delas que não vive com HIV, e que está lá com a gente, é uma menina hétero cristã, inclusive, e ela leva esse tema para dentro da igreja dela, então isso é maravilhoso, e é muito legal, e aí tem a Cris, que já vive há 19 anos, com HIV, que é uma mulher hétero também, que vive uma relação soro diferente, então, aí eles me ajudam, e aí as pessoas entram, aí a gente já dá as boas-vindas, aí a gente coloca lá, para a pessoa ficar à vontade, se quiser se apresentar, e tal, aí as pessoas se apresentam, contam suas histórias, e aí a gente vai trocando ali, e administrando esse grupo, assim, que às vezes entram pessoas, achando que às vezes é um grupo de, para namoro, para pegação, para paquera, aí tem as regras do grupo, a gente não aceita nenhum tipo de comentário, machista, gordofóbico, xenofóbico, enfim, nada, então a gente já exclui na hora a pessoa, ele é bem organizadinho, assim, o grupo chama Escolha Viver, e inclusive é um grande sonho meu, e que vai se realizar ainda, porque eu ainda vou transformar este grupo, num espaço físico, espaço Escolha Viver, eu quero que seja um espaço, que tenha arte, vai ser um espaço que vai ter música, dança, teatro, porque foi a arte que me salvou, que me tirou de um lugar muito ruim, e eu acredito sempre no poder da arte, e então esse espaço, eu ainda tenho certeza que ele vai se transformar num espaço físico, e está lá o link, então espero todos lá, que se sentirem à vontade de estar com a gente. Maravilhoso, Adriu, muito obrigada pela sua presença aqui, foi um prazer te conhecer, e ouvir um pouco mais da sua história, e do que você tem pensado, e das suas opiniões, muito obrigada. Eu que agradeço, Maria, mesmo, e um beijo, Gabi, beijo, beijo, beijo amigo, bom te ver, beijo, gata, também, fiquem bem, beijo, beijo, Roseli, te amo. Gente, seguindo nessa ideia, agora que o Drill trouxe para a gente, a gente, para poder continuar falando dessas questões que envolvem saúde sexual, sexualidade, infecções sexualmente transmissíveis, a gente talvez tenha que usar realmente da arte, de meios que não são meios oficiais, mas, então eu queria falar assim, como é que a gente faz para driblar, por exemplo, as fake news, as desinformações, como é que vocês fazem para, quando encontram, por exemplo, alguma desinformação, como é que faz para bloquear isso, então tentar explicar para reverter o mal que faz, né, quando uma desinformação viraliza, Gabi, você tem alguma sugestão, como é que você lida com as fake news? Cara, a gente tem que, tem que explicar elas e, e, e dar um jeito de, de mostrar que aquilo era uma mentira, provar que, que aquilo era uma mentira, então, a gente tem que fazer esse papel, no HIV surge, todo ano surge uma coisinha, uma notícia maluca, sobre algum caso maluco, ou cura em cima de alguma coisa, com alho, aqueles, mas, e é isso, a gente tem que combater essas, é porque a desinformação, ela é, é imensa, né, dentro do HIV, então essas coisas, pequenas, pequenas coisinhas acabam acontecendo, e a gente tem que desmentir, a gente tem que provar que aquilo é mentira, e, a gente precisa fazer isso, porque não dá para as pessoas ficarem acreditando, nessas bobagens, né, e você acha que funciona? Olha, é delicado, mas, a gente tenta fazer com que funcione, né, a gente precisa, eu tento, qualquer notícia que eu vejo, ou alguma coisa que eu sei que, que é totalmente incabível sobre HIV, eu tento, tento, desmentir aquilo, tento, pegar aquilo e, né, desmembrar aquilo, e mostrar para a pessoa que aquilo não é uma realidade. Entendi. Marina, você que também é jornalista, né, comunicadora, como é que você vê a imprensa oficial, vamos dizer assim, nesse sentido? Você acha que a gente tem feito uma boa cobertura, a gente não fala muito do tema, como é que você vê isso? O que a gente deveria melhorar? A gente viu a Aureliano Biancarelli, queria dizer que sou fã dele, desde há muitos anos, e falando disso, né, já há 20 anos atrás, dessa dificuldade, será que a gente avançou, será que a gente estagnou, no sentido da cobertura da imprensa? Qual a sua opinião? Está ruim, não estamos te ouvindo, né? É. Acho que... Está, tipo, está cortando. Está cortando. Mas eu não tenho direitinho, não. Está ruim, né, Gab? Uhum. Agora acho que melhorou. Agora voltou. Será que ela vai entrar de novo? Vamos ver. Vamos continuar nós dois, enquanto isso, sobre essa questão da imprensa? Você tem uma opinião, Gab? Voltou? Eu estou aqui, estamos aqui. Estamos, estamos. Ih, caiu. Então vai e volta, né? Vamos conversando nós dois? Vamos, claro. Qualquer pergunta mesmo, por favor. É sobre jornalistas. Você acha que os jornalistas estão cobrindo de uma maneira adequada esse tema na questão do HIV? Cara, eu acho que não é nem um com os jornalistas no geral, acho. É mais sobre os canais, sobre as plataformas, porque eu acredito que a vontade, ela exista de falar sobre o assunto dessas pessoas, desses profissionais. Mas talvez esses canais, esses portais, não estão dando a abertura ou o espaço necessário para que esse diálogo aconteça. Então é aquilo. O diálogo do HIV vai acontecer pontualmente durante o ano, vai ser no primeiro de dezembro, em momentos bem pontuais. E, infelizmente, esses profissionais acabam dependendo desse espaço que essas plataformas dão, que esses canais dão. Então, eu acredito que a vontade exista, mas quem a gente tem que cobrar mesmo, talvez não sejam os jornalistas, e sim os canais e esses portais que dão abertura para esses profissionais. Sim, né? Mas por que será que essas empresas, então, nesse momento, não se interessam tanto? Porque tem interesse jornalístico, tem interesse público, né? São temas importantíssimos para a sociedade. Será que ainda freia a empresa de comunicação de falar sobre isso? Você sente que freia? Sim, sinto, sinto, porque a gente vê o diálogo do HIV acontecendo em momentos bem pontuais, né? Então, cara, é muito doido. Eu não consigo entender o porquê disso, porque é porque o HIV é esse tabu imenso. Enquanto a gente não quebrar esse tabu todo que está em volta, essa energia negativa que as pessoas colocam em cima de uma pessoa que vive com HIV, de uma vida que vive com HIV, a gente não vai conseguir caminhar com o diálogo. Eu acho que isso é uma coisa que está ali juntinho, sabe? Se esse tabu, se a gente não quebrar essa energia, esse tabu todo, a gente não vai conseguir dialogar, a gente não vai conseguir enxergar o HIV como mais um vírus no planeta. Porque ele é um vírus, como qualquer outro vírus. É uma bolinha que você encaixa, vai na célula, nananã. E por conta dele ser transmitido principalmente, majoritariamente, por via sexual, existe esse tabu todo. Porque a gente não fala sobre sexualidade, a gente não educa nossos jovens. O sexo é um grande tabu. E o HIV vira um tabu por conta do sexo ser um grande tabu. Então, se a gente não fala sobre sexo, a gente não fala sobre HIV. E tudo se engloba numa mesma bolha e a gente vira essa confusão que a gente vive hoje em dia do HIV. Então, a gente precisa dialogar sobre sexo, a gente precisa dialogar sobre sexualidade. E aí, assim, eu acho que a gente vai começar a caminhar o diálogo para um lugar mais legal. Gabi, você pode contar algum caso específico, um exemplo de alguma situação que você teve no seu canal? Alguém que entrou em contato e, por conta disso, você conseguiu influenciar na vida dessa pessoa de alguma maneira? Ai, teve muitos, teve muitos, muitos, muitos casos. E tem pessoas que eu converso no dia a dia, assim, já. Que são pessoas que são amigas, que a gente se manda mensagem. E eu não consigo lembrar de uma, porque, de verdade, são tantas. São tantos, tantos, tantos. Que é diário, assim, que a gente recebe. De, ai, eu acabei de receber meu diagnóstico. Então, eu tento dar todo o, né, um suporte para essa pessoa. Cara, eu só não consigo ir até a casa dela e levar ela para o médico. Mas o resto ali eu tento fazer. Então, eu acho que tem muitas histórias, tem muitas vivências. Eu realmente não consigo te pegar uma, porque são muitas que acontecem de verdade, assim. E a gente, e essa troca é muito incrível, sabe? Isso, isso, isso para mim é o que, é o que paga o meu trabalho, sabe? É ter essa troca com essas pessoas. É saber que, que aquilo ali faz a diferença no dia a dia dela. Isso é, é maravilhoso. Não tem dinheiro que pague. Eu acho que, que é o que, é o que, que deixa o coração quentinho, assim. Por, por estar fazendo isso. Mas, por exemplo, se eu, se eu, por exemplo, chegasse no seu canal e falasse assim, Gabi, eu preciso da sua ajuda, porque eu tive diagnóstico positivo, eu não sei o que fazer, eu não sei como contar para a minha família. Que tipo de coisa você me diria, por exemplo? Ai, nossa. Assim, já, é um, já, é tantas, tantas pessoas que a gente fala a mesma coisa que já sai meio que no automático. Mas a gente precisa explicar para aquela pessoa que aquilo ali é, é só uma, é um, é um momento que ela está passando. Explicar sobre o tratamento, a importância dela fazer o tratamento certinho. Explicar sobre indetectável, porque as pessoas que recebem seu diagnóstico não sabem sobre a informação de I igual a I, indetectável igual a intransmissível. Então, é... Me explica, por favor, só para quem não sabe. Claro, indetectável é quando a gente quase zera a nossa carga viral, que é a quantidade de vírus que a gente tem no nosso sangue, e deixa de transmitir o vírus. A partir do momento que você está indetectável, você deixa de transmitir o vírus. E essa é uma informação que as pessoas, quando recebem o diagnóstico dela, não sabem. Eu, por exemplo, fui descobrir, depois de dois meses de diagnóstico, sabe? Que eu precisava bater essa meta, digamos assim. Então, é isso, é dar essa, é dar essa, 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 essa cama de informações ali, porque a pessoa provavelmente está num momento super delicado, e que ela não tem essas informações. Então, eu tento, além do lado psicológico, de tentar dar esse auxílio, também mostrar e jogar informação para que ela saiba o que ela precisa fazer daqui para frente, quais os cuidados ela vai ter que tomar. Então, é meio que por aí que eu faço, assim. Legal. Marina, você também tem esse tipo de experiência? Quer dizer, as pessoas te procuram para saber como lidar, o que fazer? Como é que você orienta? Muitas pessoas me procuram, pessoas próximas com esse... É muito engraçado, às vezes, quando a gente chega no inbox, eu já sei, aí vem, aí vem. Às vezes, eu tenho camisinha, alguma coisa aconteceu. É engraçado que você sente, assim, o cheiro dessa dúvida, né? E muitas pessoas também me procuraram para contar aos seus familiares que vivem com HIV, né? Então, é muito engraçado que a gente, ao falar sobre isso, a gente acaba abrindo as portas para desenrolar algumas relações que elas não eram tão profundas, né? A gente acaba entrando ali numa unidade tão íntima de alguém e as pessoas se abrem, né? Muitas vezes, eu me trouxe mensagens de pessoas, assim, pedindo ajuda, querendo saber se vai ou não vai tomar remédio, assim... Eu fico tão feliz quando elas me respondem, dizendo que sim, foram, e estão indo ter um tratamento, sabe? Como o Gabriel falou, essas pequenas coisas, assim, essas pequenas histórias que a gente tem... num teste a teste com as pessoas, num inbox, são coisas que a gente não sai falando por aí. É praticamente um trabalho voluntário que a gente faz. E mais do que ajudar o outro, a gente ajuda a gente mesmo, assim, sabe? Faz tão bem para a gente, para a nossa saúde mental, né? Saber que a gente está, de alguma maneira, um de outra, plantando uma sementinha ali de autoamor, sabe? De autocuidado, de autoafeto para essas pessoas que vêm diante do diagnóstico, do seu próprio, ou do diagnóstico de algum familiar, ou muitas vezes de um parceiro, né? Assim, a gente sabe que existem muitos casais que foram diferentes, mas é sempre um tema, né? É sempre uma questão você contar para a pessoa que está se relacionando afetivamente, pessoalmente, sobre a sua sorologia. E no começo, para mim, era muito difícil. Para a maioria das pessoas ainda é. Então, muitas pessoas também se aproximam para perguntar, tirar dúvidas mesmo, né? Por como contar isso para a parceira e como agir a partir disso, né? Como vai acontecer o sexo a partir disso? E eu acredito que isso só melhora, né? Porque o diálogo, a comunicação, né? Seja ela qual for, tirando a comunicação violenta e sequinhos, mas, no geral, né? A comunicação feita com carinho, com afeto, com cuidado, ela sempre melhora as nossas relações. E, com certeza, as nossas relações sexuais também, né? Porque a gente sente mais a vontade para explorar, para colocar limites, e também para perceber os limites dos outros, né? Porque a gente está se relacionando. Então, é importante a gente entender quais são os limites da outra pessoa, e respeitá-los. É importante também para a gente aprender a colocar os nossos próprios, né? Como mulheres, a gente tem muita dificuldade de colocar limites, porque a gente tem essa ideia de que, se a gente colocar um limite, a gente vai desagradar o homem, né? De alguma maneira. E isso acontece também, isso se replica nas relações entre mulheres, né? Eu sou uma mulher bi, mas, assim, a gente sabe que o machismo atravessa todo o mundo, né? A religião feminina atravessa todas as relações, independente da orientação sexual, independente da identidade de gênero, né? O patriarcado está sempre lá, estragando tudo. Então, a gente, muitas vezes, reproduz, né? Essas pequenas violências em nossas relações não heterossexuais. Então, é importante também a gente estar atento a isso, né? E é maravilhoso, assim, poder conversar com as pessoas. Eu gosto muito de falar publicamente, mas conversar com as pessoas no privado é muito importante também, porque eu sinto que, muitas vezes, eu sou a pessoa, a única pessoa que precisa de apoio. A pessoa não me conhece, não sabe nada da minha vida, a pessoa só sabe que eu tenho HIV e umas bobeiras aí que eu posto no Instagram, né? Ou umas digas também que eu compro. Mas, ainda assim, essa pessoa não tem mais ninguém que tem que visitar sobre isso, né? Então, eu tomo o meu tempo para estar com cuidado, né? Eu sei que tem pessoas que, por exemplo, o Gabriel e outras pessoas que trabalham já há muito mais anos e estão focadas mais em fazer consultas para a internet. Às vezes, não conseguem dar conta do volume de gente que escreve, né? Na DM, porque é muita gente. Mas eu sei também que também respondem sempre na medida do possível. E o trabalho de produzir conteúdo, falando sobre isso, acolhendo também, né? É maravilhoso isso. Eu admiro muito todas as pessoas que falam sobre isso na internet, porque há 10, 15 anos atrás, não existia. Quando eu tive meu diagnóstico, não existia isso, sabe? Eu fui procurar um grupo no Facebook que me ajudou pra caramba. Foi super bacana, assim, inclusive, algumas pessoas dos ativistas que são meus amigos hoje já conheci naquela época. Mas era uma coisa muito fechada e a gente não se encontrado, a gente não se via, não via a cara. E faz muita diferença, assim, sabe? A gente olhar no olho da pessoa, ver se ela tá bem, sabe? Eu sou gordinha, entendeu? Eu tipo, tá tudo bem, eu tenho a garipé e eu vivo bem, entendeu? Eu não tô, assim, cadavérica, com uma coisa em seu mundo. Ótimo. Dá pra gente, tipo, ficar bonita, inclusive, com HIV. Marina, mas você poderia dar um exemplo prático, assim, por exemplo, de alguém que te procura? Porque eu acho que é importante a gente aproveitar o espaço que a gente tem pra conseguir também dar algumas mensagens, né? Então, se alguém te procura e fala, Marina, uma mulher, por exemplo, eu descobri que eu tô com HIV e eu queria saber como é que eu agora assumo um comportamento sexual. O que muda no comportamento sexual? Como é que você abordaria essa dimensão do sexo em si? Bom, eu diria que, assim, primeiramente, sempre usar preservativo, não tem que parar em nenhum momento de usar preservativo e falar sobre... Não, assim, mentira, vai, pode sim, né? Se você tá fazendo um sexo com uma pessoa que vive indetentável, pode sim. Mas eu acho que é importante também a gente falar sobre prevenção combinada, né? Sobre pep, pep, entendeu? Tem muitas mulheres que, amigas, inclusive, que, enfim, não deu pra usar pra ninguém, aquela que me fez a um mentinha, que teceu, estourou, sabe? Eu falo pra elas, meu, vai até o curso de saúde, toma pep, se vai tomar o medicamento aí por 28, 30 dias, vai evitar a infecção com a HIV, entendeu? Então, se você tem uma vida um pouco mais libertária, digamos assim, né? Tem vários parceiros, gosta de fazer sexo com pessoas que, às vezes, não têm um envolvimento afetivo, eu recomendo a PrEP, né? Que é a profetia pré-exposição, né? E tudo isso faz parte da prevenção combinada, né? Assim como também o saúde do cliente, e tudo isso é gráfico no curso, né? Então, assim, a gente tem que entender quais são as nossas ferramentas de proteção de autocuidado e também de cuidado com o outro, né? Porque a autocuidado está automaticamente cuidando o outro. E eu acho que as relações de afeto, as relações de cuidado, elas têm que se estender também para as relações casuais, né? A gente não precisa só ter cuidado com quem a gente ama, com quem a gente vive a vida, mas com quem a gente transa na balada, uma noite, porque a gente vai estar fazendo bem para a gente mesmo, entende? Eu diria que continue transando, não pare de transar, mas transa com mais consciência para usar mais pessoas. Vai saber sobre a prevenção combinada. Todos nós falamos sobre ela sem parar, né? E elas estão todas, e a prevenção combinada, são várias ferramentas que já tem todos os dias, né? Preservativo interno, preservativo externo, zéodificante, PrEP, PEP, e informação. Informação é o principal também, né? E o PrEP, PEP, aqui no Brasil, a gente vai no posto de saúde, vai no CAPS, aonde a gente encontra esses medicamentos? É, no posto de saúde, você precisa primeiro passar, né, com o tratologista do Sistema Único de Saúde, para ele poder te fazer a recomendação, te dar a receita, e se você, enfim, se enquadrar aí dentro dos critérios, você pode iniciar o tratamento imediatamente, sabe? Então, tem muitas pessoas que fazem o uso da PrEP, né? Hoje em dia, no Brasil, a maior parte dessa pessoa são homens, que fazem sexo de homens, né? Tem funcionários sexos, pessoas que trabalham na indústria pornográfica, mas, assim, graças a Deus, isso já está acontecendo em as mulheres também, as mulheres cis, heterossexuais, estão iniciando o tratamento, né? Porque a gente sabe que muitas das violências da Compré tem que ser dentro de relações monogâmicas, e muitas vezes essas mulheres não conseguem negociar um preservativo externo, né? E a gente tem que ter com o preservativo da menina, da menina. Então, a prática é uma maneira que elas se protegerem, né? Então, é isso, né? Qualquer posto de saúde, qualquer oficial público, você consegue as informações para saber como é o processo na sociedade, no seu mundo. Legal, obrigada. Gabi, alguma orientação para os jovens, né? Você que é o mais jovem entre nós. Que tipo de orientação, assim, de proteção você poderia recomendar antes que a gente termine aqui a nossa conversa hoje? Olha, eu diria que conheçam os métodos de prevenção. Eu acho que essa é a grande chave do momento. As pessoas não conhecem todos os métodos de prevenção, focam muito na camisinha e a gente esquece toda uma cartela de prevenção que existe. Então, acho que conhecer os métodos de prevenção, fazer o sexo maravilhoso, seguro, perfeito, é a melhor coisa. Fazer sexo sem preocupação, sem no dia seguinte você ficar noiado se você pegou ou não pegou algo, transmitiu ou não transmitiu. Então, conheça os métodos de prevenção, conheça o seu corpo, saiba os seus limites, que vai dar tudo certo. Está maravilhoso. Onde que eles devem se informar, os mais jovens? Qual é o canal que é mais adequado para os jovens procurarem de informação? As minhas redes sociais. Fala o nome. Arroba Gabriel Comicholi, quem quiser me segue por lá, eu faço conteúdo sobre saúde sexual, sobre HIV. Vamos lá, vamos lá que a gente conversa e esclarece esse babado. Mas a gente tem também portais incríveis, a Agência AIDS é um portal incrível de informação. A gente tem o Nides, que tem um site incrível também, que hoje está bem mais completo. Tem o Deu Positivo, que é da Unides também, que é um portal incrível de informação. Então, pesquisa o que vai ter. Alguma coisa aí vai ter. E o negócio é isso. A gente ir atrás, não deixar de ir atrás dessas informações sempre quando fez um sexo desprotegido ou quando já está com uma parada na cabeça. A gente tem que ir atrás dessas informações num momento que a gente não esteja desesperado para que isso sirva em outros momentos que não precise você ficar desesperado para ir atrás desse babado. Maravilhoso, Gabi. Super obrigada. Marina, você tem uma última mensagem aqui para dar para a nossa audiência? Cara, é isso. Sexo é bom. Se não fosse, a gente não faria. E a gente pensa que é muito mais gostoso pelo aceito com cuidado, principalmente autocuidado. A gente está falando de HIV, mas a gente tem que lembrar que tem diversas outras ISDs circulando por aí. São incômodos. E não tem por que a gente... Muitas vezes atacam também a nossa autoestima, sabe? Eu tive, como se chama, HPV uma vez. É horrível, sabe? E muito mal. Muito mal mesmo. E é desnecessário, sabe? para a gente se cuidar, para a gente ver como podemos nos prevenir, né? Diga para mulheres que falam que se mulheres também correrem atrás disso na internet, porque infelizmente não existem informações sobre como se prevenir, principalmente do HPV. O HIV é raramente transmitido entre mulheres, mas o HPV é muito comum. Então, a gente tem que se cuidar, cortar as unhas, e curtir, sabe? E curtir com cuidado. A gente tem que ter cuidado com todas as nossas coisas, porque esse cuidado reflete na gente mesmo, né? E é isso. Parabéns, agenciais. Parabéns, Bozevim. Te amo. É um prazer estar aqui, conhecer o Gabi pela primeira vez. Eu já conhecia ele da internet, mas nunca tinha participado de um evento com ele. É verdade. Eu gosto demais. É verdade. Eu gosto demais de falar sobre isso. E estou sempre disponível, sempre aposto. E obrigada, Maria Carolina, também, pelo convite de conhecer, por ter conduzido a esse papo de maneira tão profissional. E é isso. Vamos entender essa conversa para sempre. A gente sabe que a gente tem que repetir muito, mas não tem outra. Isso é uma coisa que a Roselina mesmo me fala. Às vezes, eu lhe relacionamento e não aguento mais. Tem que falar sempre a mesma coisa. mas ela falou assim, esse nosso ativismo não tem direito. Às vezes, é dar dois passos para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás. E é isso. Porque, infelizmente, as pessoas têm muitos tabus em relação ao sexo, mas parar de fazer ninguém quer, né? Então, é isso. Tem que falar. Obrigada, Marina, a nossa atração internacional diretamente de Cuba participando aqui. Maravilhoso. E eu queria recomendar também, gente, o clipe da paródia da música da camisinha que o Gabi fez para uma música da Anitta que é muito legal. Compartilhem. A Roseli, ela ama essa paródia. Ela ama. Ela ataca em tudo. Roseli, te amo. Foi a primeira coisa que ela me mandou. Sua, Gabi. Achei muito legal. Adorei. Então, queria que todo mundo também compartilhasse. E antes da gente terminar, gostaria de agradecer a vocês, nossos convidados. Foi muito importante essa conversa. Parabenizar novamente a Agência AIDS pelo importantíssimo trabalho. Dar um abraço, um beijo para a Roseli, minha querida. E dizer, convidar todo mundo que está aqui para a próxima mesa, que vai ser às 16 horas e vai tratar justamente da gestão pública e da comunicação, como informar melhor e chegar às populações vulneráveis sobre a HIV. Então, continue com a gente daqui a pouco às 16 horas. Obrigada. Um beijo a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.